Olá, doutor Antônio, eu gostaria que o senhor expusesse brevemente a relevância da campanha do setembro amarelo para a prevenção do suicídio. Muito bem, em 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina se juntaram para trazer para o Brasil a campanha do setembro amarelo. Essa campanha, então, ela foi iniciada, estartada nessa data. Por quê? Por causa dos altos índices de suicídio que nós temos no Brasil. Imagina você que nós temos um suicídio a cada 45 minutos, 32 a 33 suicídios por dia, 12 mil suicídios ao ano. Isso é uma quantidade muito grande e assustador. Foi importante, então, fazer algo que chamasse atenção, desde os médicos mesmo, que precisavam aprender mais sobre essa questão em si. No Brasil nós temos 450 mil médicos e nem a formação é tão boa para poder ensinar sobre esse assunto, a psiquiatria dentro da faculdade de medicina. Nós só temos quatro meses de formação em psiquiatria e alertar a população em geral. E tem dado certo. O ano passado nós atingimos cerca de 70 milhões de pessoas com essa campanha. E esse ano é passado os 100 milhões de pessoas que tomem conhecimento dessa campanha. O suicídio é evitável? Sim, o suicídio é evitável. Sabe por quê? Porque praticamente 100% das pessoas que suicidam têm transtorno mental. Foi feito um estudo com cerca de 16 mil pessoas que tinham suicidado. E nesse estudo, o que se observou? Que 96,8% das pessoas que tinham suicidado, examinando os prontuários, foi verificado que eram pessoas que tinham doenças mentais. E os outros 3,2% é que não houve identificação, ou por não encontrar o prontuário, ou por não ter anotações no prontuário. Mas estão levando a crer que praticamente 100% daqueles que suicidam têm doença mental. No âmbito do trabalho, como os colegas e os gestores podem participar, podem ajudar na identificação e prevenção do suicídio? Isso é muito importante. O que nós temos que entender é o seguinte, o ser humano tem um padrão de normalidade de funcionamento. Muito bem, se aquela pessoa que tem um padrão de funcionalidade, de capacidade de trabalho, de capacidade de produção, da estabilidade de um determinado formato do próprio humor dessa pessoa, e houve alguma mudança, houve alteração na maneira dessa pessoa ser, dessa maneira da pessoa comportar, isso é um alerta. Então, assim, tem um alerta de que ela está diferente do que normalmente está. Isso deve fazer com que as pessoas aproximem, conversem, perguntem, queiram saber se está tendo alguma questão em especial, porque a doença, quando ela se instala, ela vem e ela não é. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, fica flutuando, oscilando, não. Ela vem e se instala. Portanto, é possível perceber que a pessoa houve uma mudança na forma de comportar, uma mudança na forma de ser. E aí, é interessante que a pessoa faça uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica, para saber o que está acontecendo que levou a essa mudança de comportamento, essa mudança da apresentação do seu estar no mundo. E qual a relevância do estigma no ambiente de trabalho para uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio? É relevante desestigmatizar a tentativa de suicídio, o suicídio? Com certeza absoluta. Se uma pessoa fez uma tentativa de suicídio, nós temos um nome que vem logo em seguida após isso, que chama-se pós-venção, que é fazer todo um trabalho para que a pessoa se sinta integrada, respeitada e entenda que ela vai ser protegida. Por quê? Porque ela tem uma doença. Ela precisa tratar dessa doença. Não pode alguém fazer uma tentativa de suicídio e não ter um tratamento depois, não ter um seguimento depois. Por quê? Porque vai tentar de novo e vai conseguir. Para ter uma ideia, mulheres tentam muito mais vezes suicídio do que os homens. No entanto, os homens conseguem muito mais o êxito da morte. Então, o que acontece com as mulheres? Na maioria das vezes, elas tentam duas, três vezes, para depois conseguir aquele intento. Então, ter um trabalho de pós-venção, ter um trabalho de entendimento do que aconteceu com a pessoa, desde que também em seguimento, tratamento especializado com psiquiatras, psicólogos, isso é importantíssimo. O ambiente de trabalho, provavelmente, é o local onde você mais passa horas da sua vida, mais do que você passa com a própria família. Portanto, é de extrema importância que esse ambiente, ele seja acolhedor, que esse ambiente, ele seja continente às suas questões. Então, todos devemos trabalhar no sentido de que o outro esteja muito bem, para que o outro possa ser adequadamente acolhido dentro do seu ambiente de trabalho e possa tratar adequadamente. Acabar com o estigma em relação à pessoa ser portadora de uma doença mental é de extrema relevância. Nós gostaríamos de agradecer a sua colaboração, doutor Antônio Geraldo, e lembrar que a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde dispõe de equipe médica, de psicólogos e de assistentes sociais que podem contribuir tanto na prevenção como neste trabalho de pós-venção. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade.